Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu estou trazendo a Huawei Scale 3, que como você já deve ter notado, é uma balança digital. Mas não é qualquer balança, já que ela tem funções smart. Também não é o primeiro modelo que passou aqui pelo Brasil Geeks, eu já testei, por exemplo, a Mi Scale 2, e através dessa balança eu conseguia fazer a medição de peso e sincronizar com o aplicativo, para poder manter o histórico aqui das minhas pesagens. Porém, a Huawei Scale 3 vai bem além. Além de fazer a medição de peso, ele também consegue fazer outros 10 tipos de registro. Consegue medir o IMC, o índice de massa corporal. É possível até mesmo medir a frequência cardíaca, com uma boa precisão, fiquei impressionado com isso. E ele ainda consegue medir taxa de gordura corporal, massa livre de gordura, massa muscular esquelética, porcentagem de água corporal, proteína, conteúdo mineral ósseo, nível de gordura visceral e taxa metabólica basal. Olha, realmente tive que ler porque são muitos registros diferentes que essa balança faz. Ele tem conexão Wi-Fi e Bluetooth e consegue fazer uma medição de peso de até 150 kg. Aqui é o suporte que essa balança tem. Nesse vídeo aqui a gente vai conhecer o conteúdo da caixa e também vou mostrar para vocês como funciona, como é que sincroniza ele com o aplicativo. Vou mostrar tudo isso aqui nesse vídeo, mas antes só vou pedir para você deixar aquele like. Não deixa o like depois, já vai colocando o dedo aí no like agora, para você não esquecer, se você quer dar um inscrito, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos diários aqui do Brasile Geeks e torne-se para a Geek você também. Então está aqui a caixa da Huawei Scale 3. Ele pesa 1.570 gramas, um quilo e meio, um pouco mais de um quilo e meio aqui o peso dessa balança. E ele tem um acabamento muito bom em vidro. Eu já abri, já testei, coloquei de volta na caixa para vocês poderem conhecer, mas tem um acabamento muito bom. Deixa eu abri-lo aqui para mostrar para vocês. Olha só, ele vem aqui bem embalado. Aqui nós temos a balança. Ela parece um pouquinho com a Mi Scale 2, que eu já testei, mas tem esses círculos aqui em volta dela, que são os eletrodos para poder fazer as demais medições. Então é por isso que, além de medir o peso, ele consegue fazer bem mais tipos de registros aqui. Aqui também temos os manuais. E ele também já vem com as pilhas que estão colocadas aqui na balança. Eu vou mostrar para vocês. Mas já vem quatro pilhas no tamanho 3A, o AAA, que é aquela pilha palito. Vem essas quatro pilhas para poder colocar já na balança para você poder usar. Que comparando com a balança da Xiaomi, ela é um pouquinho mais pesada e um pouco maior também. Ele tem 30 cm por 30 cm. É um formato quadrado aqui. E a altura dele é de 23 cm da ponta do pé até a tampa de vidro. E é um vidro temperado. Ele traz essa parte superior aqui feita em vidro temperado. É bonita, né? Essa balança. Eu gostei aqui do visual dela. E aqui temos esses quatro eletrodos, que como eu já falei para vocês, são responsáveis por fazer as medições. Aqui na parte traseira, nós temos o compartimento das pilhas. São quatro pilhas no formato AAA, que já vieram até com a balança. E segundo a Huawei, fazendo medição de três vezes por dia, você consegue ainda assim ter uma autonomia de até seis meses com essas pilhas. Aqui temos o suporte, os pezinhos, né? Eles não são fixos. Eles têm uma certa maleabilidade, justamente para poder melhorar o posicionamento em locais que não são planos. Mas sempre recomendo usar a balança em superfícies planas, para você ter uma medição mais precisa. Mostrando o visor de LED com a iluminação branca. Aqui vocês podem ver o sinal de Wi-Fi e de Bluetooth também. Ele já está conectado ao smartphone. E aqui fazendo a medição de peso. Só que além de medir o peso, ele também mede a massa corporal e também mostra os batimentos cardíacos. Além de todos aqueles outros exercícios que eu já mostrei para vocês. Para poder fazer a medição, é muito simples. É só colocar os dois pés em cima da balança. Ela já vai ligar automaticamente. E aqui você já consegue fazer as medições. Ele não precisa do aplicativo para você poder utilizar. Você pode usar a balança sem o aplicativo. Mas o ideal é você usar o aplicativo da Huawei, o Saúde. Que é o mesmo que a gente usa aqui para sincronizar os smartwatches da Huawei e outros dispositivos também, outros wearables. Aqui mostrando o aplicativo Saúde. Quando a gente vai em dispositivo, Notem que eu tenho aqui nesse momento o Huawei GT2, o GT2 Pro, que eu estou testando também. E aqui a Huawei Scale 3. Quando você clica aqui, ele vai fazer a conexão com o Bluetooth. A balança sempre ativada quando você pisa em cima dela. Aqui ela está, por exemplo, no modo de hibernação. Mas quando você pisa, você vai fazer um peso em cima, ele já vai fazer a detecção e vai ser acionada. Notem, por exemplo, que ele tem aqui a medição de convidado. Então você não precisa ter uma conta da Huawei para poder utilizar a balança. Você vai colocar aqui o sexo, a data de nascimento e a altura, para ele poder fazer os cálculos. Então quando vem uma visita, você pode usar a balança com o aplicativo, mas sem colocar os registros para você, sem acionar os registros como se fossem seus. Aqui você consegue ter todo o histórico das medições. Ele começa pela medição do peso, mas depois ele vai fazendo os outros registros. Vejam aqui, por exemplo, todas as medições que a Huawei Scale 3 fez. Aqui tem a medição de peso, o IMC, que está dando sinal de obesidade. Eu estou no limiar, então sou considerado obeso aqui para o aplicativo. Apesar que eu sou obeso mesmo, né? Essa aqui é a verdade, quase 94 quilos. Aqui a minha taxa de gordura, que está em 32,2%, está alta. Temos aqui a massa muscular, gordura visceral, a taxa metabólica, água corporal, conteúdo mineral, proteína, massa livre de gordura e também a frequência cardíaca. É incrível, mas ela consegue medir até mesmo a frequência cardíaca. E o segredo estão nesses eletrodos aqui. Então quando você sobe na balança, automaticamente você vai deixar seus pés em cima aqui desses eletrodos para que além do registro do peso, ele também possa fazer essas outras medições. E olha, eu não posso assegurar vocês sobre a precisão dessas medições, já que eu não sou médico, eu não tenho conhecimento nessa área. Mas, de toda forma, eu fiquei impressionado dele exibir tantos números. É realmente impressionante ver todas essas medições. E mesmo que elas não estejam 100% precisas, se tiver um nível de precisão acima de 80%, eu já considero aqui excelente. Principalmente porque isso pode te ajudar aqui na orientação, na hora de fazer exercícios e, de repente, descobrir como é que está a sua saúde. O legal é que ele vai fazer o registro dessa medição, vai salvar no aplicativo e vai manter um histórico dessas medições. E é possível também cruzar as informações com o smartwatch da Huawei, por exemplo. Então você consegue, dessa forma, ter medições sobre exercícios, sobre o seu peso, sobre o seu IMC. Quer dizer, dá para você ter um quadro geral sobre a sua saúde. Dá para fazer a medição de peso também através do smartwatch. Então você consegue ter muitas informações usando, simplesmente, além do smartphone, mas dois dispositivos, como o smartwatch e também a balança da Huawei. Ele consegue fazer medições entre 2,5 kg e 150 kg. E como eu já disse para vocês, as quatro pilhas no formato palito, elas conseguem suportar até seis meses de vida fazendo três medições diárias. E é possível você ver todo o histórico. Você pode ver o histórico diário, de pesagem, semanal, mensal e até mesmo anual, para você ver como é que está o seu progresso, se você está engordando, se está emagrecendo, se o seu IMC está melhorando ou está piorando. No meu caso, pelas medições que eu fiz aqui, eu estou estável. Eu não consigo engordar, mas também não consigo emagrecer. Eu não estou engordando, mas também não consigo emagrecer. Mesmo fazendo alguns exercícios aqui, a única coisa que eu consigo é manter o meu peso estável. Mas achei bem interessante e acredito que pode ser um bom norte para poder se exercitar mais e dessa forma também acompanhar o seu histórico. Ver se você está perdendo peso, se você está diminuindo a quantidade de gordura no seu corpo. Então achei bem legal essas medidas. Realmente fiquei impressionado até mesmo pelo fato dele conseguir medir a frequência cardíaca. Ele não foi 100% preciso, tanto que em uma das medições a balança mostrou 73 batimentos cardíacos, mas está ali na margem de erro, então podemos considerar relativamente preciso aqui as medições da Huawei Scale 3. E quanto que custa essa balança? Bom, todo produto de tecnologia sempre custa um preço absurdo, né? Mas no caso da Huawei Scale 3, até que o preço não assustou. Ela custa R$270. É possível encontrar por um pouco mais, às vezes até um pouquinho menos do que isso, mas o preço médio dessa balança está saindo por R$270. E ele traz conexão Wi-Fi e Bluetooth, então dá para você conectar ao smartphone via Bluetooth ou diretamente à rede Wi-Fi da sua casa, através da conexão de 2.4 GHz, o que permite você fazer as medições e salvar os registros, mesmo sem estar com o aplicativo aberto. Ah, e o legal é que para quem mora com muitas pessoas em casa, dá para cada uma delas manter um registro em separado. Isso porque a balança consegue registrar até 10 contas diferentes. Então você pode criar 10 contas, cada uma com o seu aplicativo, e a balança vai identificar qual conta que está sendo usada para colocar os registros justamente nessa conta específica. Então até mesmo 10 pessoas podem usar a balança, cada uma vai ter o seu registro aqui guardado de maneira separada. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam, hein? Deixem o like aqui embaixo e você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e torna o seu pedido e você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!